É verdade as horas da tarde que chove aqui no povoado Mururu E a passagem aqui pra passar as crianças aqui No povoado Latra Tá um pouco complicado Porque a água tá cortando uma estrada E já cortou uma boa parte já Do outro lado de lá nós temos um pratinho Que ainda não conseguiu passar pro lado de cá Tá aqui os meninos aqui pra passar agora Tô fazendo aqui uma corrente humana pra poder passar Pra poder passar os alunos que vêm vindo do colégio Olha aí a situação que tá aí Situação muito crítica Tamo aqui tentando fazer um cordão humano pra poder passar